Tá todo mundo na corrida pela descarbonização do planeta, né? O mais recente relatório da Bloomberg NEF Energy Transition Investment Trends deste ano revelou que o Brasil foi o sexto país do mundo que mais investiu em transição energética em 2023 e foi também o líder da América Latina. Segundo o documento, no ano passado o país investiu mais de 34 bilhões de dólares em energia renovável, veículos elétricos, hidrogênio e captura de carbono. Mas quando falamos de investimento na cadeia de fornecimento de energia limpa mundial foram investidos 135 bilhões de dólares globalmente, valor que pode subir para 259 bilhões até 2025. E uma das protagonistas dessa transição energética certamente é a fonte solar fotovoltaica. Desde 2012, a solar já evitou a emissão de mais de 47 milhões de toneladas de CO2 na geração de eletricidade do país. Então é fato que o Brasil é visto como um dos protagonistas da transição energética mundial. Por isso temos um importante caminho pela frente, não acha?